Bom dia pessoal, aqui é mais um dia aqui, vivendo a minha vida na roça, passei pra mostrar pra vocês aqui o cabelo café da manhã, tá? Cada dia é uma coisa. Então hoje, é, hoje aqui é milho cozido, aproveitar que ainda tem milho cozido aí, ainda tem milho na roça, né? Porque meu milho já tá ficando duro, e eu passei pra mostrar aqui banana, banana prata, tá? Eu vou fazer uma banana grelhata aqui, cozida de manhã, é, na... Mas tem que ser assim, bem assim, um pouco, meio verde. Ela não pode ficar, se ela ficar madura, ela tem muito açúcar. E ela, assim, verde, meio assim, eu, por exemplo, eu gosto assim de verdinha, porque aí ela não tem muito açúcar. Pra gente, assim, é bom, que não é, não faz mal. Porque a banana com muito açúcar não é bom, não. Ela com muito açúcar, ela fica mole. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, vou dar uma grelhadinha aqui. Deixa eu baixar o fogo. Vou só dar uma pincelada aqui, com um pouquinho de madeira. Aí eu vou vir aqui, ó, 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 não precisa fritar com muito óleo, não usa óleo. Aí depois que nós ficarem bonitinhas, eu vou fazer a montagem dela com canela, ó. Quanto mais pegar verde, é melhor, de vez, ó. Entendeu? Pra mim já tá bom. E o feijão. O que deu feijão? O, né, Fé? É o milho, né? Ah, tem queijo também, tá? O queijinho que tá aqui na mesa, aqui, ó. Feito da roça. Daqui a pouco nós vamos montar, né? Montar essa banana aqui. Comeu a banana com queijo. Hoje a banana, queijo, batata, a empim. Se quiser empim, não. Banana grelhada e milho e um queijinho, tá bom? E hoje é o café da manhã. Não precisa comer pão todos os dias. Eu não como pão todos os dias, não. Não sou dependente de pão, nem de queijo. Nem de, eu sou dependente nem de pão e nem de... Dessas coisas assim que fazem mal, né? Não como bolo, mas assim, de vez em quando, quando tem, eu faço também bolo, como bolo. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, eu, aqui, ela não tem gordura, tá vendo? Ela tá durinha. Tem, assim tudo, tem tudo. Aí, o que eu vou fazer? Vou montar, tá? Aí, eu tenho que montar com canela. Vou baixar o fogo. Vou pegar assim, botar pra esse fogo aqui, porque aquele fogo leva muito mais um bolinho. Mas, ele vai queimar mais ela. Aí, eu botei canela aqui. Aí, eu vou montando ela aqui, ó. Tá? Ó. Montando. Mais canela. Canela é bom, faz bem pra saúde. Ó. Ela não tem muito açúcar, porque a banana é muito conflito. Ui! Calma aqui. Peraí. Aí, mais canela. E... Botando, botando, botando canela. A canela dá uma sustância. Ela tira a fome. Não precisa, pode trabalhar o dia inteiro, pegar um pesado, que a banana vai ajudar e vai dar uma sustância. Tá? Vou pegar um platinho, peraí. Aí, eu vou levar isso. Vou pegar rapidinho, tá? Deixa eu apagar o fogo. Vou levar aqui, ó. Ó. Tá com canela já. Eu boto mais canela por cima. Eu boto de canela. E... O café da manhã, tá? Um cafezinho, tem biscoito. Tem queijo. Tem... É... Banana com... É... Abacate com aveia, que é da minha filha, que vai dar uma sustância pra ela. Aí, ela vai comer pão. Pra ela tem pão. Não é isso aqui. Pra mim, é mais isso aqui. Mas, ela vai comer junto comigo. Mas, a banana é mais é pra mim. Né? E, elas comem pão também, né? Mas, eu gosto mais dessas coisas de roça. Porque, eu fui criada assim, né? Fui criada na roça desse jeito, comendo milho, banana, aimpim, batata. Né? Essas coisas que eu comia na roça. E eu... Hoje eu tenho 48 anos. Né? E não perdi a minha origem. De viver na roça. De o meu costume na roça. Essa é a minha vidinha na roça. De comer coisa natural. Aqui também tem um pouco de mingau de milho. Que é onde fica o mingau de milho ontem. E aí, hoje, pra comer, o milho tá ficando duro, né? Então, a gente tá aproveitando. Esse momento de comer milho, banana. Essas coisas que se divorçam. Porque faz muito bem pra nossa saúde. Né? Nos ajuda a nos fortalecer a unidade da gente também. É isso aí, pessoal. Essa é a minha vidinha na roça. Meu momento aqui. Muito obrigado, tá? A todos. E deixa lá, né, Thaís? O like. O seu like. O like, né? Ativar o sininho. Compartilhar e deixar no comentário se você gostar. É o seu joinha lá, tá bom? Que eu agradeço muito, viu? Muito obrigado a todos, tá? E um bom dia a todos, tá? Muito obrigada. Olá. Bom dia a todos. Aqui, mais um dia, aqui na minha roça. Minha vizinha na roça. Vivendo na roça. Então, eu passei por aqui hoje. Pra cuidar aqui. Tirar aqui algumas coisas. E também, é... Fazer uma encanteirinha aqui de jardinagem. E hoje é sobre jardinagem. Hoje eu quero que eu pensei. Fazer uma jardinagem aqui. E também, é... Vou voltar aqui fazendo essa jardinagem. Em favor, é... Em plano de uma moça. De uma escrita. É... Esqueci o nome dela. Ah, sua amiga. Nossa amiga Marina. 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 Que pediu uma dica sobre jardinagem. Ela pediu uma dica sobre jardinagem, né? E aí eu vou dar... Eu vou fazer aqui hoje. É... Esse canteirinho aqui. Eu desmanchei aqui. Porque aqui era um... Aqui onde ficavam os vasos de planta aqui, tá? Aí eu desmanchei aqui. Que aqui é um... Que é de pinheiro. Que já ficou grande. Então, eu fiz isso aqui. Eu já até botei esteco aqui, né? Mas eu... Aqui, ó. É uma terra... É bem... Não tem muita vida, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei e botei aqui. Um pouco de esteco aqui. Tá? Um pouco de esteco aqui. Um pouco de esteco aqui. Desredor desse coqueiro. Eu quero bem aqui, ó. Tá vendo? Bem, botei o coqueiro com a ferra. Aí eu botei esteco, tá bom? Botei esteco aqui. E... Ó lá. Botei o coqueiro. Por quê? Eu quero... Aqui... Botei este coqueiro aqui. Um jardim... Uma jardinagem aqui. Né? Essa terra aqui. Você vê que essa terra tá bem... Cansada. Então, como uma terra já... Já... Com muita acidez. Por causa dessa pronta grande aí. Ela comeu toda a nutriente. Aí o que eu fiz? Eu peguei. Botei um pouco de esteco aqui. E eu vou... 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 Aproveitar esse... Canteirinho com esse momento aqui. Aqui eu posso colocar... É... O quê? Posso colocar uma pronta aqui. Um beijinho aqui. É... Que os beijinhos, né? Que fala. Posso colocar um túlio. Posso colocar o quê aqui? Pode pôr uma rosa? Pode colocar uma mini rosas, tá? Mini rosa. Você pode plantar mini rosas. Eu posso colocar aqui também, nessa terra. Nesse lugar aqui. Mini rosa. Mas tem uma coisa também. Vamos lá, Thaís? Lá na frente. Então, pessoal. Aqui... É uma coisa de churrasco. Né? Uma churrasco churrasqueira. Então, eu aproveito pra queimar. Pra ficar limpinho. O que que tem aqui dentro? Muito... É... Osso. Osso de boi. Você mata... Vai no açougue. Pé de costela de boi. Depois você tritura isso aqui. Tá bem queimadinho. Tá? O que que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou... Eu vou... Socar isso aqui. Até quebrar esses ossinhos todinho. Depois eu coloco casca de ovo. Também. Trituro tudo. E jogo também naquele... Vou jogar lá no... No... No canteirinho de... De plantinhas. Que eu vou plantar lá. Tá? Aqui... Essa terra aqui, ó. Essa terra que eu trouxe. Pra uma terra diferente. Ó. Ela é uma terra meio rosada. Eu vou mostrar depois onde eu vou buscando que eu pego essa terra. Tá bom? É tudo mais diferente. Aí o que que eu vou fazer com essa terra agora? Eu vou aqui, ó. Ó. Vou jogar um pouco aqui. Tá? E aí... E aí esteco de boi. Tá bom? Vou pegar aqui a enxada. Aí... Essa terra aqui eu vou misturar aqui, ó. Tá vendo? Ó. É uma terra. Mas eu posso pegar um pouco de terra de queimada. Tá? Misturar aqui. Uma terrinha de queimada também é bom, tá? Vamos supor assim. Você vai lá, faz uma queimada. Pega assim, daquela terrinha preta. Também mistura. Entendeu? Pode misturar. É aqui que eu vou fazer. Essa mistura aqui. Essa é uma terra diferente. Eu vou tirar depois lá. Tem lá no meu canal, né, Thaís? Que... Uma terra que a gente faz, né, Thaís? Tem. Uma terra que eu peguei. Botou lá, Thaís? Não. Aqui era aquele balde que eu só te mostrei, que era duas poucas. Eu tenho que ver. Tem que ver lá. Mas então a gente pega de novo e a gente faz de novo. Lá embaixo tem. Aí quero mostrar aqui, ó. Então eu misturei essa terra, tá? E aí o que que eu vou fazer com essa terrinha? Eu vou... Com essa terrinha aí, se vocês pegarem um pouco de casca de ovo, triturar a casca de ovo, jogar nessa terra aqui ajuda também a fortalecer essa terra. Pode colocar pó de café que você já usou. Joga também aqui. Vai juntando. Casca de banana picadinha, triturada, ou então batida no indicador, triturada também ajuda a fortalecer mais essa terra. Mas o que que eu posso? Todas as coisas de casa, de cozinha, eu não jogo fora. Eu aproveito tudo pra botar na terra, tá? Mas o que, Thaís, que a gente usa aqui? Terra preta, né? É. Terra preta. Os estergos também de galinha. Os estergos de galinha também. Estergos de galinha, mas é pra horto. É. Mas é pra horto. Ó. Eu vou botar aqui e vou levá-la pra lá. Ó. Esse que é esteco de galinha. Ó. Ficou uma terra... Aqui, ó. Aqui ficou. Tá? Porque eu misturei, porque o galinha, esteco de galinha também é um estergo bom. Tá? Aí eu vou levar pra lá. Então, pessoal. Aqui, eu vou pegar aqui, ó, aquela terra que eu fiz lá. Tá? Tá? Eu não posso plantar aqui, mas não tem problema não. Eu vou estarmar o meu carmô mesmo. Aqui, ó. Ó. A diferença, viu? Mais um pouquinho de estergo aqui que eu botei. Vou ter um lugar bem alto. Tá? Ó. E aí, o que que eu faço? Isso aqui também pode plantar couve. Tá? Pode fazer muda, pode plantar couve. Pode plantar temperinho, tá? Pode plantar couve. Pode plantar... Todos os temperinhos que você quiser plantar. Tá bom? Ó. Eu esqueci minha colherzinha. Lá lá, eu esqueci minha colher. Então, eu vou fazer ficar a mão mesmo. Aqui, ó. Tá vendo? Aí você vem aqui e faz esse processo tudo aqui. Tá vendo? Aí, aqui você pode plantar couve. Nessa terrinha que você pode plantar. Você mesmo faz a sua terrinha... É... Você mesmo faz a sua terra ficar forte. Uma terra de cumpal aqui, que é uma terra dessa aqui, não vai produzir nada. Ela é ácida. Ela não tem muita vida, saúde. Então, o que que você faz? Dessa terra, você pode cavucar ela. Botar todas as nutrientes que eu te falei, como casca de ovo, pó de café. É... E vai revirando ela. Colocando aqui todas as coisas de fruta que você não quiser. Esterco. E vai revirando, vai revirando. Dessa terra aqui, que não dá nada. Você, daqui a pouco, você vai colher um pé de couve. Ou uma... Ou um tempero. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Vai ficar lindo. Dessa terra, que não tem nada. É uma terra arenosa. Mas a gente consegue fazer dessa terra, como aqui era um quintal, para ter uma couve dessa. Tá? Olha o pé de couve. Olha o pé de couve aqui. Ó. Tá? Foi daquela terra lá, porque aqui era um quintal. Eu, dali, eu consegui fazer, dali eu consegui fazer, essa terra, daquela terra lá, eu consegui fazer essa aqui, ó. 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 Pode ver aqui. Ó. Por quê? Eu fui botando todo o nutriente nela, tá? Ó. Aqui, ó. O nutriente tudo nela, aqui, ó. Tá como é que ela tá, ó. Tá? Então, você pode fazer isso para o seu jardim. Tá? Para fazer um jardim, o jardim que você quiser. Prançar lá. Olha lá o... Manjericão. Manjericão. Como é que tá bonito, ó. Lindo o manjericão, tá? Ele tá aqui nessa frente. Aqui na frente do meu quarto, aqui, eu tenho esse manjericão. Lindo o manjericão, para colher aqui, o que a gente quiser, ó. O cheiro do manjericão. O cheiro do manjericão. Aqui, ó. Tem couve aqui. Cebola, salsinha. Aqui, aqui, eu não botei. Pra você ver, o lugar que tava bonito, a salsinha, a cebolinha tá até bonita aqui, a salsinha. Mas o que eu vou ter que fazer de novo com essa terra? Aqui, ó. Eu vou ter que pegar essa terra. Fazer isso aqui, ó. Ó. Fisca ela. Ó. É uma ferraria nova. Ó. Não é? Eu já plantei que caminhei aqui. Mas aqui, eu vou ter que mexer com ela de novo. Aqui, tem até o ovo aqui, ó. Tem até o ovo. Tem até o ovo. Acho que eu plantei coisa que a gente tem em plástico, coisa que tem em sacinho, tudo. Aqui, tem até o ovo aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter que mexer com essa terra aqui de novo. Aqui, ó. Já comi, já comi bastante, já tá meio velha. Eu vou ter que botar mais de esterco e remexer com ela toda outra vez, pra ficar igual aquela terra lá que vocês estão vendo lá. Tá? E aí, a gente pode fazer o quê? Essa terra aí. Assim, bonitinho. Que esse canteiro maravilhoso aqui ficou muito bonito. Tá? Se eu quiser plantar aqui, ó. Esses beijinhos. É uma planta que eu esqueci o nome desse beijo. Não é beijo, não. É uma planta que eu ganhei da minha sogra. Ela me deu? Aqui, ó. Eu posso fazer um boto do coqueiro. Ó. Entendeu? Eu posso fazer um boto do coqueiro. Eu posso chegar um pouquinho pra cá. Isso aqui é sálvia, tá? É um chá maravilhoso pra ver chá, pra ver na comida. Tá? Aqui, ó. Se você quiser fazer pra cá, aqui, ó. E outra coisa. A gente costuma também usar pedrinha. Aqui, você tá aí já pedrinha aqui, né, Thaís? Uhum. Aqui, ó. Pedras. Pra ficar bonitinho. Eu gosto muito de pedra. Eu vou nesses lugares, cato pedra e trago pedra. Vou botar aqui. E pode... É, se quiser pintar, pode pintar. Pra ficar bonitinho, tá? Ó. Ó. Tá vendo? A gente vai enfeitando. Ó. Não tinha vida, mas agora já dei vida nesse lugar. Esse lugar que não tava... Tá meio feinho. Eu vou botar no cabacete ali. É todo cercadinho de pedra. Você pode ver que essa pedra tá aqui, ó. Essas mudas eu tirei dali. Pra fazer... Outro lugar. Deixa aqui o cato. Eu vou botar uma planta aqui. Ó. São pedras. Todos são pedras em volta do jardim. Tá? Tem essa planta aqui. Eu chamo de queridinhas, tá? Porque eu não sei o nome dessas plantas, não. Eu tenho um monte de plantas, mas eu não sou. Eu tenho um monte de jardim. O jardim é assim, ó. Estamos arrumando hoje. Que eu arranquei essa madeira aqui. Pra fazer esse jardim aí. E a peixe. Isso. Né? Então. Marina. Que pediu aqui pra gente fazer. Então hoje eu tô fazendo essa caixinha, tá? Então o que a gente faz? A gente não joga nada fora. A gente aproveita tudo, tá? E aí dessa caixinha eu acabei de serrar ela. Arrumei ela direitinho. Uma caixinha velha. E o que eu vou fazer? Eu posso aqui plantar aqui. Vou colocar mais alguma coisa aqui, tá? Vou colocar mais uma terrinha aqui. Mais terrinha preta. Eu vou buscar em outro lugar aí. E com essa terra com esterco. Tá? Aqui, ó. Essa terra que eu te falei com esterquinho. Eu vou colocar mais um suprimento aqui pra ela. Entendeu? Mais de esterco. Mais uma terrinha. Que eu tenho pra plantar. Você pode plantar aqui os beijinhos branco. Você pode plantar essa planta aqui, ó. Mas aí é um mini antulho, tá? Aqui tem um mini antulho aqui, ó. Tá? Tem um mini antulho aqui. Tem esses aqui, esses antulhos grandes. Então pode plantar mini antulho. Pode plantar o que você... Pode também plantar, ó. Poejo. Tá no vaso aqui, ó. Tem poejo aqui. Pode plantar essa plantinha aqui. Bom, pode fazer pra que ela caia pra baixo, né? Pode plantar onze horas aqui, ó. Aqui onde eu plantei a onze horas. Fica essa terrinha, tá? Ó. Aí eu inventei. Desse banco aqui, eu plantei a onze horas. Tá? Eu inventei e plantei a onze horas. Então a gente pode inventar muitas coisas pra fazer um jardim. Aqui, por exemplo, dessa planta que eu falei ali, nessa caixa, eu vou plantar essa planta aqui. Que é uma flor linda. Eu vou depois, eu vou deixar lá onde tá escrito lá, o nome dessa plantinha. Todas elas tem planta. Mas como eu não sei o nome delas todas, eu chamo de lindinha. As minhas bonitinhas. Né? Pode também fazer, Marina. Sim. Também aqui, ó. Essa aqui também que você pode plantar. Aquela planta lá também, ó. Tem de várias cores aqui, tá vendo? Ó. Tem branca, ó. Ó, lilás. Ó. Tem vermelha também, ó. Tá vendo, ó. Você pode fazer o canteiro que você quiser, plantar nesses canteirinhos o que você quiser. E por aí, excessivamente, você vai por toda a sua casa, derredada da sua casa, plantando aquilo que você quiser, tá? É. Vou mostrar aqui, Thais, que também tem um... Aqui, ó. Nada eu jogo fora. Vaso, eu compro vaso também, tá bom? Aqui também, aqui tem uma plantinha aqui, ó. Você vê que tem a terrinha. Tem uns caquinhos de telha também que é bom. Tudo proveito. Tem essa... Aqui, ó. Tem essa plantinha também que eu gosto. É... Aqui, ó. Um vaso de cimento. Faço buraco. Vou lá, encosto aquele vergalhão no fogo e queimo, faço buraco. Né? Os coqueirinhos também, tá? Mesmo processo daquela terra. A gente pode inventar. Né? Que a gente inventa. A gente joga fora os coqueirinhos, ó. Tudo também nessas coisinhas de barro. Pode colocar de redor da casa, na frente da sua casa. Aí você que vê, né? Também aqui, ó. Vou botar a pílula pra essa pílula aqui. No pneu também da casa. Pode colocar esse pneu aqui com essas plantas aqui maravilhosas, lindas. Eu chamo de cravinha, né? Essa aqui é uma colabada da Câmara da Fruta. Uma boa dica também, que é pra quem usa orquídea. Minha mãe usa esses galhos de árvore pra fazer arranjos. Pode plantar outras plantas também, né? Que gostam. Tem os arranjos. Se vocês quiserem fazer o arranjo. Ela pega a árvore seca e põe. É. As árvores secas. Por exemplo, aqui, ó. O outro arranjo também que você pode colocar. Olha só. De orquídea. Chega naquele tanto lá. Por causa daquela minha. Agora que eu vou mostrar assim. Tem que passar por lá. Aí, como aquela parte lá que eu mostrei. Pode também colocar esse mini antulho, olha. Esse mini antulho aqui, ó. Tá? Pode plantar também lá, porque tem várias coisas. E esse arranjo aqui também, ó. Eu tive que podar lá o pé de acerola. Aí eu fiz esse arranjo com orquídea. Tá bom? Esse arranjo com orquídeas. E coloquei essas coisas aqui. Baba disse de que lá. Coloca uma coisa linda aqui. Isso aqui eu chamo de barba não. É cabelo, né? É tipo uma bromélia. Porque é uma mini bromelinha. Aquelas da flor. Aí eu coloquei assim pra fazer um sombrite. Entendeu? Os arranjos. E aí você escolhe o lugar que você quer. Que você acha que vai ficar bonito. Você diz assim. Ah, eu quero essa parede aqui bonita. Então você vai lá e inventa. E faz essa parede pra ficar bonita. Ou então eu quero esse lugar fresquinho e bonito. Você enche de arvorezinhas. Mini arvorezinha. Com um mini pé de jabuticaba. Ao lado dessa planta. Você faz um... Já fez um jardim. Tá? E derrebão você pode plantar as suas plantinhas. Como essa mini planta aqui. Ou essa plantinha aqui. Outras plantinhas que você quiser colocar. Nesse quintalzinho maravilhoso bonitinho. Aí você vai escolher o lugar que você quer lá. Com essa planta aqui. Se crescer muito. Você pode contar. Eu venho que pode. Se ela crescer muito. Eu venho que pode. O que eu fiz pra samambaia? Tem samambaia que ainda resiste um pouquinho do sol. Eu fiz essas truças à base aqui. Essa base aqui. E fixei essa base. Com um pouco de cimento. Que eu fiz. Cimento. É cimento e areia. E fixei essa parte. E botei essa talba aqui. E aí eu coloquei essa samambaia aqui. Pra dar um fresquinho. Ficar aquele frescor. E ajuda também as mini. As orquídeas. Que não gostam muito de ficar no sol. Como aquele arranjo ali. Né, Thaís? É. Esse arranjo aí. Esse arranjo aqui. Esse arranjo aqui. Que tem planta que não gosta. De sol. Então eu coloquei essa aqui. Com essa suculenta. Essa planta aqui. Não gosta de sol. Eu coloquei aqui. Né. E outras plantas mais. Como tem aqui. Algumas plantas aqui. Coloquei essa samambaia. Ou tem uma samambaia osu, né? Samambaia osu que falo. Coloquei essa samambaia grande aqui. Também pra virar um... Faz uma sombra. E coloca as plantas. Orquídeas. Tudo lá em cima. Eu coloquei. Aqui também tem uma samambaia aqui dentro da árvore. Que eu fico cedo aqui dentro da árvore. Tá? Pra ela também... Um... Uma frescada aqui. Refresca muito. Esse lugar tá geladinho. Lá tá quente. E coloquei também aqui. Tá? Então, aqui ó. Essa menina não gosta de sol. E ela veio uma mudinha deste tamaninho. Olha o... Olha o tanto. Que ela tá. Tudo com aquela... Eu pensei que foi perereca. Então, com essa... Com esse esterco que eu faço aqui em casa. Espero que vocês possam gostar, né? E vai ter mais coisas que a gente vai mostrar aqui. Que essa é a minha vida na roça. Tá quente. Hoje tá bem calor. Tá bem abafado. Essa é a minha vidinha na roça. Espero que eu possa ter... É aí... Explicado alguma coisa. Se vocês... Alguma coisa que vocês me conhecem, vocês podem falar comigo. Que eu tô aqui pra mostrar. Meu quintal aqui. Minha vidinha na roça. Nós estamos aí. Tá? Marina também. Tá bom? Que eu vou passar essa dica. Estou passando essa dica pra você. Tá bom? Espero que você goste. E todos. E que todos tenham aí um ótimo dia. Tá bom? Essa é a minha vida na roça. Vivendo na roça. Meu momento. Que eu gosto. Gosto de mexer com planta. Gosto de mexer com a terra. Gosto de mexer com a natureza. Essa faz parte da minha vida. É isso que eu gosto. Um beijo a todos. E que eu gosto de mexer com a natureza. E que eu gosto de mexer com a natureza.